É spoiler que você quer? Então toma! A sinopse da tão esperada quarta temporada de Miraculous Ladybug finalmente saiu! E além de ser revelado os trajes dos novos poderes da Ladybug e do Cat Noir, o vilão Rocky Moth também não ficou para trás com sua nova transformação. E se você acha que isso já é demais, se segura aí porque as bombas mal começaram de cair! Eu sou a Mia e você está assistindo ao meu desenho favorito! Foi revelada pela Tifu, o canal que transmite Miraculous na França, a sinopse da quarta temporada do desenho. Como nós vimos na última temporada, Marinette não é apenas a Ladybug, mas também a guardiã de uma caixa com 16 kwamis. Se somente a Tiki já era complicada para esconder de todo mundo, imagine mais 15! Tudo bem que eles passarão a maior parte do tempo dentro da caixa, mas isso com certeza é para deixar qualquer um maluco! Marinette terá muita pressão, pois além de tantas criaturinhas turbulentas, tem também sua vida de heroína, sua vida escolar e seus casos emocionais. Contudo, Marinette terá cada vez menos oportunidades e tempo para se expressar ao Adrien. Agora, ela terá que tomar cuidado dobrado para proteger sua identidade. E isso não é tudo! Com Miraculous do Pavão consertado, Rocky Moth agora pode fundi-lo com o da Boboleta, tornando-se Shadow Moth. Assim, Ladybug vai precisar se mostrar ainda mais forte, que agora não estará apenas ao lado de Cat Noir, mas também junto a novos heróis. E Nathalie vai ser quem na fila do pão, hein? Mayura vai se aposentar após correr tantos riscos usando o Miraculous defeituoso. E mais! Nesta nova temporada, teremos novos trajes dos heróis, que muito provavelmente serão os novos poderes que ainda não vimos das poções do Mestre Fu, que foram colocadas em Macarons e Queixos Camembert. Até o momento, vimos trajes adaptados para o gelo e para a água. Será que teremos algum traje adaptável ao calor ou algum outro elemento da natureza? Vazaram algumas imagens dos trajes e analisando elas direitinho, vocês não acham que elas se parecem um pouco com um traje espacial? Há um tempo atrás, vazaram um boato sobre os heróis ganharem a capacidade de respirar no espaço. Seria esse o traje astronautico com essa habilidade? Mas esse não se parece com um simples traje de astronauta. Pode ser que ele seja usado também em uma batalha aérea, pois já tivemos vários vilões com capacidade de voar. Não é possível que tenham criado algo para ser usado apenas no espaço. Afinal, não é todo dia que a gente vai pra lá. A emissora também mencionou que planeja transmitir os episódios no começo de 2021, mas ainda não tem um mês estimado. Só sei que estou super ansiosa para ver o desenho rolar de toda essa história, especialmente sobre Marinette e Luca. Será que eles estão namorando? Escreva nos comentários suas teorias para essa nova temporada e o que acharam nessas novas revelações. Muito obrigada por assistirem até aqui e hasta la vista! Tchau, tchau!